Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sônia e no canal Mãe Mulher Empreendedora. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a VP10 da Tupperware, né? Estamos nas últimas semanas da vitrine 9, então a VP10 já chegou pra mim. Vou mostrar pra vocês. Aqui a gente tem os prêmios de indicação, ou seja, você que já é consultora Tupperware, indicando outras pessoas, amigas, parentes, pra entrar na Tupperware, você conquista esses presentes se a pessoa entrar com um pedido de R$629. Com duas indicações, ou seja, duas pessoas entrando com um pedido de R$629, você pode ganhar, pode optar por esses prêmios, né? Uma Ultra Pro 1.8 litros e uma luva de silicone. Aí aqui tem o editorial. Também com uma indicação produtiva, você pode estar ganhando essa bolsa transversal, com um pedido de R$629. Aí agora tá vindo os valores das coisas, ó. A bolsa custa R$104,90. Com uma indicação de R$629, a pessoa entrando com esse valor de pedido, o primeiro pedido dela tem que ser esse valor, tá? Você pode também estar adquirindo, né? Conquistando essa Eco Tupper de Inox, que custa R$132,90. Você vai estar ganhando gratuitamente. No Indique Fácil, uma pessoa indicou, entra com um pedido mínimo de R$315, você ganha essa tigela de 2 litros, tigela cristal. Aí aqui a gente tem os brindes da semana. Como funciona? Toda semana que você passa pedido do vitrine 10, que começa na semana 37 e vai até a 40, você ganha um Quick Shake, um pedido de R$315. Se você fazer um pedido produtivo, que é o de R$629,00 por semana, você vai estar adquirindo, né? Conquistando gratuitamente esses brindes aqui. Só na última semana que é cobrado um valor simbólico. Na semana 37 você ganha o Quick Shake, né? E se você fizer um pedido de R$629,00, você ganha Max Caixa 2.5 litros, um Refri Box de 1,5 litro e o Quick Shake, né? Que já vai vindo a semana. Na semana 38, com o pedido de R$629,00, por apenas R$42,90, você vai adquirir essa Max Criativa de 7,8 litros, mais o PD antecipado, que custa R$139,20. E esse porta cupcake também está incluso junto com a Max Criativa, tá? Na semana 39, você vai ganhar o Quick Shake e mais Mini Criativa de 1.4 litros e uma Criativa de 3 litros. É quase um PDA, né, gente? Olha que legal, se você fazer pedido em todas as semanas, né? De R$629,00, você praticamente monta um PDA. E na última semana, com o pedido de R$629,00, mais R$49,90, você adquire essa Mega Criativa amarela de 10 litros. Tá linda essas cores, né, pessoal? Ó, o PDA da vitrine 10, o PD antecipado, na verdade, daqui é da vitrine 11, né? A gente consegue pegar ele antecipado na primeira ou na segunda semana, com o pedido de R$629,00. Olha que lindo! É o Freezer Time. E veio na cor menta, que coisa mais linda. Gente, eu vou falar pra vocês, esses potinhos são maravilhosos pra colocar bife, carne moída, papinha do neném, toda essa linha, você pode colocar ela no Freezer. E ela tem um marcadorzinho aqui, que você coloca a data que você colocou, por exemplo, primeira semana do mês. Aí você coloca lá um pontinho, tem um pontinho certinho, você coloca a semana que você colocou pra congelar, ou você pode colocar a semana que vai vencer, entendeu? É muito legal. O novo consultor também, você que entrou agora, entrou já com o pedido de R$629,00, você consegue adquirir esse PDA. Agora está liberado pros novos consultores, que legal, né? Esse PDA vai custar para o consultor R$139,20. Mas é lindo, vem também com um porta-tudo, de 10 litros. E o vitrine 10 é esse aqui. Olha os brindes de pertinho, pra avançar pra vocês. Olha que lindo! Eu gostei, hein, pessoal? Criativa é uma coisa que eu tenho já coleção, e eu amo de paixão, porque ela serve pra tudo que eu faço, como eu trabalho com doces. É muito legal pra fazer massa de pão, biscoito, bolo. Super prática, e as alças ajudam no manuseio. Aí tem que o programa Integrando Corações, que é pra novos consultores, né? Cada pedido você adquire um produto pra montar o seu kit inicial. E veio também a Palavras Cruzadas pra você brincar um pouquinho. E as novidades no Trimetics. Aí sempre tem você na revista, né, que fala sobre líderes, né, de sucessos. Ó, Zanetti, de Florianópolis, Goiânia, Cássia, Palavras de Vendas, né, da Força de Vendas, Rodrigo Sendai. Então é isso, essa foi a nossa VP. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. E coloque aqui nos comentários o que você achou da VP, dos brindes de indicação, do PD antecipado, do vitrine 11, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.